Esse trabalho aqui foi um trabalho de quatro semanas. Vou mostrar pra vocês aí o mês de trabalho. Meu trabalho colocou um espelho no closet. A missão aqui foi fazer que o armário ainda está esperando o granito. É cinza, bem clarinho. Meu trabalho aqui foi esse trabalho desse banheiro aqui e o piso. A casa tem mais ou menos 350 metros quadrados. Eu fiz todo o piso e fiz também todo o banheiro. Falta só um pequeno detalhezinho ali que eu vou deixar secar pra poder terminar. Essa casa aqui ela se localiza em São Pittsburgh, numa área, uma ilhazinha chamada Madeira Beach. Está aqui esperando chuveiro, válvula, vaso e granito. O piso da casa eu fiz todo. Fiz também essa lareira aqui e esses detalhes aqui, instalada ali uma televisão de uma forma que eu nunca tinha visto, um suporte estranho, branco, segurando a TV. E fiz também esse acabamento aqui. Aqui é a entrada da casa, sobe uma escada, essa escada sobe e desce. Casa muito grande, um armário antigo ali ficou. Aqui a cozinha está esperando também o granito. Veja o lustre. O lustre está aqui. O outro tem um outro design. A outra escada é a porta de entrada. aqui estão terminada. Aqui estão terminando os armários, mas já estão aqui. Forno, microondas, tudo aqui. A geladeira. Uma áreazinha também aqui. E essa aqui é uma casa. Todo o piso eu fiz. Uma casa que fica em um local muito privilegiado. A mulher fez uma mistura aqui que eu não gostei, não. Colocou o balcão central de uma outra cor e os armários das paredes, branco. Aqui está a máquina de lavar a louça. E um banheiro só que eu fiz. Estou aqui me despedindo desse trabalho. Nessa sexta-feira, 24 de julho, 24 de julho. E é assim, né? É a vida da gente. Foi uma época difícil. Um mês complicado, mês de junho. Um barco ali. Mas... Deus nos dá força para ir superando a cada dia. E mesmo num país distante, a gente vai deixando, né? A gente vai deixando, né? A marca de um trabalho que muitos desses aí que são, sei lá quantos, em quase cinco anos, uns 300, 400, 600 serviços diferentes. E a gente nem lembra mais aonde fez. Mas... Mas tudo é passageiro, né? Então estou me despedindo aqui, nessa sexta-feira desse belíssimo lugar. E... E é isso aí.